Música Olá a todos, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje trago-vos uma espécie de rubrica aqui no canal que eu ainda não tinha feito, mas que adoro ver no canal de outras meninas e que acho que é muito bom para nós não andarmos a perder dinheiro em produtos que não prestam que é a rubrica testei e não gostei eu a princípio era para dizer que comprei e não gostei mas eu tenho aqui coisas que foram recebidas portanto faz mais sentido dizer testei do que comprei portanto testei e não gostei eu já falei de alguns produtinhos que não gostava em vídeos de produtos terminados portanto eu esses produtos não vou voltar a falar sobre eles vou falar em novos produtos que eu fui testando e que não fui gostando e que ainda não terminaram por isso não posso falar neles nos produtos terminados um dos primeiros produtos que eu testei e que não gostei e que toda a gente teve bons resultados e que gostou e eu acho que... e eu não gostei porque a minha pele é extremamente sensível e não porque ele não fosse um bom produto e o produto que eu estou a falar é a borrachinha do Celo Blue eu já vos falei aqui no canal e eu vou ser muito sincera, eu não gostei muito desta borrachinha mas talvez lá está, seja por causa do que eu disse porque eu tenho a pele muito sensível e em certas zonas, sobretudo nas estrias ele teve um resultado um bocadinho mau fiquei muito vermelha e eu senti que as estrias quase que abriram mais e por isso eu não gostei muito dele mas lá está, nós não somos todos iguais um produto pode funcionar muito bem noutra pessoa e em mim não funcionar e pelos vistos este é o caso Outro produto que eu tenho para vos mostrar eu tenho duas cores mas o produto e o efeito é exatamente igual e são dois produtos muito falados aqui na Youtube Esfera e na Blogosfera e que são dois produtos que a maioria das pessoas adoraram e que querem comprar todas as cores e que ficaram rendidas e blá 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 e eu não gostei nada são estes batonzinhos que são vendidos no Ebay estes batons têm uma embalagem com um lipgloss têm um aplicador com um lipgloss aplica-se os lábios e são líquidos mas eles secam e ficam mate e duram imenso tempo duram mesmo muito tempo eu sou muito sincera e peço desculpa a quem me ofereceu os dois mas eu não gostei muito eu ainda tentei usar algumas vezes para perceber se estava a utilizar mal ou se foi por ter os lábios, sei lá, secos que eles não pegaram ainda tentei dar aqui a volta à questão mas eu não gosto deles estes batons são muito, muito desconfortáveis de se usar quando eles secam nos lábios eles colam eu faço assim e eles parecem mesmo que colam é uma sensação horrível secam muito os lábios muitos lábios tudo bem que vocês podem contornar a situação com bálsamo antes disso mas o que vai acontecer pelo menos o que aconteceu comigo foi quando eu apliquei bálsamo e o produto também não ficou com acabamento bom e portanto comigo estes dois produtinhos não funcionam de todo e eu até tenho muita pena porque eu gosto muito desta cor gosto mesmo muito mas comigo não funcionam nada, nada bem e o que vai acontecer é que o batom vai ficar à volta dos lábios impecável e aqui nestas zonas assim que nós mexemos mais vai começando quase que a desfazer a craquelar e nós parece que sentimos aqui grumos e andar com batons assim eu prefiro aqueles batons que saem no estante que eu retoco mas que pelo menos não ficam mal nos lábios portanto estes produtinhos eu pessoalmente não recomendo há muitas meninas que os adoram mas comigo não funcionaram mas eu vou vos deixar aqui uma promessa eu vou fazer uma review dos batons de longa duração que eu gosto e que recomendo portanto se vocês ficaram com receio de experimentar estes dois meninos eu vou vos deixar aqui uma sugestão de outros batons que também resultam muito bem outro produtinho que eu tenho aqui para vos mostrar foi um produto que eu recebi num sorteio e que já usei algumas vezes mas eu detestei o produto é este eyeliner aqui da MOA ele tem uma coisa que eu adoro que é ter pincel dentro do do frasco foi uma ideia inteligente contudo este pincel não dá para nada ter este pincel e não ter eis a questão ele se calhar é para fazer alguns detalhes assim no olho até é capaz de servir mas para aplicar eyeliner esqueçam lá isso ele tem muito pouco produto vocês podem ver é isto de produto quase não tem produto nenhum mas eu nunca vi um eyeliner tão duro na minha vida vocês não conseguem tirar daqui a produto esqueçam ele é tão duro tão duro tão duro que eu quando fiz quando tentei aplicá-lo ele rachou todo ao meio eu não sei se vocês vão conseguir ver ele até tem uma cor lindíssima agora para a primavera e para o verão mas ele não sai de pote nem por nada portanto este produto para mim é um grande não tenho outros dois produtos para dizer que não gosto mas eu não os tenho aqui comigo porque eles já foram para o lixo que são o leite de limpeza e o tónico do mini preço que agora é a marca Boontem por isso é que eu também não me preocupei muito em mostrar-vos porque a embalagem já está desatualizada portanto a bem de dizer é o leite de limpeza e o tónico do mini preço não gostei porque primeiro não acho que o leite de limpeza derretir muito bem a maquilhagem e que efetivamente faça uma limpeza ele hidrata e hidrata muito bem até demais porque eu utilizava aquilo que tinha a minha pele toda, toda oleosa tinha assim um efeito horrível na minha pele e o tónico eu sou uma pessoa que tem a pele mista tenho a pele às vezes com tendência oleosa mas tem uma pele muito, muito sensível e esse tónico fazia muita alergia esqueçam esses seus produtos não resultaram nada comigo e acredito que quem tem a pele mista a oleosa também não vai resultar se calhar quem tem a pele mesmo muito, muito seca talvez resulte mas comigo é um grande não outro produto que eu detestei e que mesmo comprando a metade do preço chorei entre aspas o dinheiro que gastei foi este queridinho aqui da base 9 este produto eu não percebo eu vi muitas reviews dele que era maravilhoso que não era um óleo muito gorduroso que secava no estante realmente disseram que tem um cheiro a cacau muito intenso e às vezes enjoativo aí acertaram mas no resto não eu não acho que ele seja um óleo assim nada de especial no que toca a hidratação é um óleo super pegajoso super pegajoso super gorduroso não seca eu não gostei nada dele vou ser muito sincera ele também tem o do aloe fresh que é o verde eu não gostei nada nada dele ele está pronto está a ficar está a acabar e como é que eu o tenho utilizado ou o tenho colocado nas minhas estrias porque elas precisam assim de uma coisa mesmo muito gordurosa por exemplo antes de ir dormir e assim porque não tenho aquela preocupação do óleo secar no corpo portanto às vezes utilizo assim às vezes ponho nas cutículas quando acho que estão mais secas mas a grande utilização dele tem sido para os pés porque eu calço umas meias e estando dos pés o óleo seco ou não é muito diferente e portanto eu tenho usado mais para preencher entre as suas buracos porque eu testei-o e não compraria de novo e eu não sei se o do aloe vera é igual mas não vou arriscar em comprar acredito que o spray resulte muito bem sim mas estes óleos não para mim este óleo da Vasenal é um grande grande não a única coisa de bom dele é efetivamente o cheiro porque de resto não gostei portanto é eu não compraria nem este nem o outro acreditem que fiquei mesmo muito desiludida e por fim e já vos mostrei muitos produtos que não gostei vou-vos mostrar este produto que está quase inteiro e que vai ser um sacrifício para usá-lo que é esta flor mar e ele é uma máscara facial tipo peel off que promete refrescar revitalizar e dar uma hidratação este produto realmente rentabiliza imenso tem 150 ml eu comprei-o por menos de 5 euros ele diz que é enriquecido com pantenol e aloe vera é um gel frio que refresca a pele e mantém o equilíbrio da umidade natural não ok ele não refresca a pele esqueçam lá isso isto não hidrata não refresca ou acho que não faz nada nada portanto é daqueles produtos que eu nem consigo falar muito sobre ele porque não encontrei nada de bom nele e ele vai saindo o produto ou seja vai criando aquela pasta beganhenta à volta portanto nós temos que ter muito cuidado onde é que o guardamos porque se não quando vamos a ver temos a gaveta cheia deste produto beganhento e é um bocado chato e estes são os produtinhos que eu testei e não gostei portanto eu não recomendo a vocês mas lembrem-se sempre de uma coisa o que pode não ter funcionado comigo pode funcionar muito muito bem com vocês se gostaste algum destes produtos deixa aqui em baixo no comentário eu gostava de saber é curioso perceber como é que um produto para mim pode não resultar e para outra pessoa resultar maravilhosamente portanto não te esqueces de deixar aqui em baixo o teu feedback e eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e eu pessoalmente adoro ver este tipo de vídeos nos canais das outras meninas porque é uma boa review dos produtos e normalmente se alguma menina não gostou por alguma razão nós ficamos logo de pé atrás e pensamos duas vezes antes de comprar o que é bom porque os euros cada vez vão mais depressa das carteiras portanto eu adoro este tipo de vídeos se gostaste do meu vídeo não te esqueças de mudar um gosto se é a primeira vez que estás a vir ao canal e estás a gostar não te esqueças de subscrever para estar a par de todas as novidades vemos-nos no próximo vídeo um beijinho muito muito grande para todos vocês tchau tchau